Quando eu te conheci Fiquei perdido sem você, no meio do deserto Mas vou tirar você de vez do meu coração Me dediquei, me entreguei, porém foi tudo em vão Você brincou só, me usou, fiquei na solidão Agora você quer voltar, mas não tem jeito, ainda está em mim Aquela dor no peito que invade aos poucos e me faz chorar Você me usou, me enganou, fiquei triste e calado Louco com ciúmes, estava apaixonado Mas vou tirar você do meu coração Me dediquei, me entreguei, porém foi tudo em vão Você brincou só, me usou, fiquei na solidão Agora você quer voltar, mas não tem jeito, ainda está em mim Aquela dor no peito que invade aos poucos e me faz chorar Você me usou, me enganou, fiquei triste e calado Louco com ciúmes, estava apaixonado Mas vou tirar você do meu coração Agora você quer voltar, mas não tem jeito, ainda está em mim Aquela dor no peito que invade aos poucos e me faz chorar Você me usou, me enganou, fiquei triste e calado Louco com ciúmes, estava apaixonado Mas vou tirar você do meu coração Amado, esse teu jeito assim não passa de ilusão Fiquei perdido sem você, no meio do deserto Amado, esse teu jeito não passa de mim Fiquei perdido sem você, no meio do deserto Amado, meu coração, eu te amo Amado, eu te amo Amado, eu te amo